Olá, eu quero dizer para você que você consegue, você consegue superar os desafios, as dificuldades, os problemas. Isso é só questão de tempo. Você tem mais força do que você imagina e você pode chegar mais longe do que você pensa. É só você continuar, é só você insistir, é só você triunfar em cima das barreiras, em cima das dificuldades e em cima dos problemas. Você sabia que existe alguém que se importa tanto quanto você pela sua felicidade? Esse alguém é Deus, ele se importa com você de uma forma tão grandiosa. Ele quer ver você feliz e você conquistando os seus sonhos. Mas, talvez eu repito, depende de você. Você tem que lutar, você tem que continuar. Não desista da sua vida, não desista dos seus estudos, não desista da sua família. Você pode sim ser feliz. Basta você crer, basta você acreditar e continuar lutando que você vai realizar aquilo que você tanto almeja. Não desista nunca. Continue. Deus tem algo preparado para você ser mais feliz ainda. Um abraço do Colégio Militarizado Hitler de Lucena. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto